Acho que eu vou conectar. Música Ti coração Se ainda me amas Dizirme amor Aún le llamas Dizirme sombras De la noche Su recuerdo Vive minha alma Enamorada Que não cessar De sufrir De coração Se não Se não Se não Se não Se não Se não De coração De coração Se não 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 E se em as sombras da noite E se lembrou o seu lembrou A namorada que não cessou de sufrir Meu coração, se não esqueceu O seu amor, não é para mim Meu coração, se essa chama Ou perdura Ou se é loucura Ou se é amor Meu coração, se espera a ilusão Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração Aplausos 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 Aplausos